Para você que está vindo para Portugal, eu tenho uma empresa aqui de acolhimento e eu quero te receber com muito carinho para te dar atenção e te acompanhar no que você tem de interesse aqui. Se você é acadêmico, vai fazer mestrado, doutorado ou para você que vem para residente aqui, eu quero dizer que nós estamos à tua disposição, a empresa aqui, ela vai te dar consultoria no sentido de acompanhamento. Meu preço está dentro do mercado, eu estou à tua disposição, meu e-mail está aqui em cima. Eu atendo com hora personalizada para te acompanhar. Nossa empresa tem acompanhamento de doentes na farmácia para busca de recebimento de remédios, acompanhamento no supermercado para aquisição de produtos e principalmente se você tiver também que quiser um acompanhamento para eventos aqui, a gente te faz esse acompanhamento para concertos, para musicais, o nosso e-mail está aqui em cima.